Estamos gravando. Bom dia, tarde e noite, pessoas. Como eu estava dizendo, eu comecei a gravar essa aula aqui mais tarde hoje por causa do jogo do Brasil. Para ninguém ter prejuízo, né? Se quisesse ver a aula síncrona. Como, teoricamente, essa aula é online, não tem a locomoção de um lugar para o outro, então não teria o problema de eu dar um tempo extra pós-jogo para vocês locomoverem da escola para casa. Então, eu começo ela sempre depois, né? Caso aconteça um jogo do Brasil no dia das aulas, no horário das aulas, eu sempre começo depois que o jogo acabar. E também, claro, porque eu não tenho que trabalhar na hora do jogo, já que eu estou liberado durante o jogo, né? Por causa da função de funcionário público, eles liberaram, né? Quanto à reposição de aulas, no caso de ser aula de extensão, não precisa, porque a aula é assíncrona, então eu posso repor agora no plantão de dúvidas a aula, só não ter necessidade de eu ter uma reposição com ninguém, posteriormente, por assim dizer. Vou pegar essa folha aqui, porque essa folha eu tenho que guardar na mochila, porque eu tenho que levar ela amanhã para a escola. Eu não quero esquecer de pôr na mochila isso aqui. Vou deixar bem na minha fuça aqui para não pôr depois. Então, voltando aqui. Bom, nessas esquemas de jogo do Brasil, eu começo a aula mais tarde, caso for o caso, e hoje foi o caso. Então, eu vou avançar aqui até mais ou menos 3,50, por aí. Aí não vai ter plantão de dúvidas, eu já vou direto para a próxima aula, que eu teria aqui, que é orientação de estudos, tá? Então, essa aula aqui é aula só e não tem plantão, tá? Então, é uma aula só de duas, por causa que a outra foi... Bem, não tem a ver por causa do jogo do Brasil. Deixa eu ver só onde eu parei, que eu não tenho a mínima ideia mesmo. Eu esqueci completamente onde eu parei. Vou dar uma olhada aqui, rapidão. Eu não tenho parado aqui, então demorei um pouco. Corta isso. Eu acho que eu tenho uma ideia, acho que eu parei aqui. Deixa eu ver. É, eu parei no... No bagulho 5 aqui mesmo. Ai, caramba. É. Estou errando um botão toda hora aqui. É isso mesmo. Então, eu cortei aqui. Tá, atividade 5, sei onde eu estou. Faz mó cara que eu não dou aula pra vocês, eu acho. Porque eu tenho um feriado aí. Eu nem lembro se eu dei aula a semana passada pra vocês. Eu dei sim, eu me te odeio. Mas eu não estou de memória, que eu não estou lembrando nada. Bem, vou compartilhar a tela com vocês. Cortar o webcam e ir direto pro livro. Caso o PDF. Como eu estou no... Eu estou no Edge. Eu não sei se está dando pau pra vocês aí alguma coisa. Por que eu estou no Edge? Porque o meu outro navegador não está acessando a webcam nem lascando. Espero que não dê problema, tá? Se cair eu volto, faço os bragnight aqui de tentar fazer a aula funcionar. Porque dá esses problemas técnicos mesmo e ultimamente está tendo bastante. Principalmente fim de bimestre tem bastante por causa do acesso à sede e tal, fechamento de nota. É normal ter problemas técnicos. Mas vamos ver aqui o que falta pro bimestre, né? Temos essa aula de hoje e temos mais duas aulas. E daí é conselho, que é no dia 19, né? Na semana de conselho, 19 de dezembro, ainda é aula de verdade. Então tem pelo menos mais essa aula e mais duas. E de conteúdo, quanto conteúdo que tem? A gente tem o bagulho 5 aqui, que eu vou fazer hoje, certeza. E o 6. Fica pra aula que vem, talvez. E é isso. O 5 e o 6. Aí acaba. E aí a última aula, tirar dúvidas, consolidação, fixação de conteúdo, alguma coisa assim. Mas fazendo aqui o 5 hoje. Acabando o 5, a gente faz um trocadéia aí, sei lá. Fala do jogo do Brasil, sei lá. Acabei de ver também, né? Foi um jogo bom até, mesmo que com poucas gons, né? Teve um gol só. Mas o Brasil jogou bem. Segurou bem a Suíça. A Suíça jogou bem defensivamente. Cansou no fim do jogo e levou gol, né? E quase levou mais de um, na verdade. Só que o Brasil também estava meio cansado e não deu muita sorte. Então, era um jogo que o Brasil praticamente não teve grande dificuldade. Assim, foi meio que um jogo bem positivo para o Brasil, né? Mas bora lá para a nossa matéria. Então, projeto de vida, situação de aprendizagem. 5, avaliação formativa das competências socioemocionais. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa avaliação formativa? É você ver retrospectivamente todo o processo que você teve durante o ano inteiro. As competências estruturais psicológicas. Socioemocionais. Sociais no sentido de prática das emoções na sociedade. Então, como você efetiva seus sentimentos nas relações humanas, tá? E você vai fazer uma autocrítica sobre isso. Uma avaliação do seu percurso, uma avaliação do seu percurso em relação à sua relação com as outras pessoas e o que sente em relação a elas, em relação à sociedade como um todo. Então, competências em foco, você escolhe qual é a competência que você está mais defasado dentre as socioemocionais. Aí você pode pegar, por exemplo, ah, não tenho uma ideia quais eram elas, mas tanto faz. Você escolhe uma aí e depois você descobre qual que você está defasado. Faça você mesmo. Descubra qual competência emocional você se sente mal desenvolvido. E daí você coloca aí em foco. Dentre aquelas que a gente trabalhou durante o bemestre. Pode ser também, tá? Ou pode pegar uma original aí também. Conversando com o estudante, então. No caso, vocês. Estudante, nos bemestres anteriores, focamos nossa atenção apenas nas duas competências priorizadas pela turma. Você se lembra disso? Eu particularmente não, mas se você se lembrar, bom pra você. Agora, vamos voltar a olhar para todas as competências da segunda série. De maneira conjunta, você notou que não colocamos os nomes dessas competências logo abaixo, ali em cima, no caso, do título? É da situação de aprendizagem? Eu anotei, tá em branco. Pois é, deixamos esse primeiro desafio para você. Quais são elas? Escreva sua resposta na linha em branco. Depois, é só partir para as missões e divertir-se em mais essa oportunidade de desenvolvimento pessoal. Temos aqui a missão 1. De onde começamos, para onde vamos? De onde começamos? Do útero, né? Ou da fecundação, ou sei lá, da explosão de uma estrela. Você escolhe de onde você começou. Normalmente, a gente, como ser vivo, humano complexo, diz que começou do nascimento, tá? Tá, tudo bem, a gente tem a fecundação e blá, 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 mas é... Vamos começar da data de nascimento quando você tinha 0 dias, 0 anos. Nasceu do útero da tua mãe, ou talvez... Não, é do útero da tua mãe. Você não tem como nascer de laboratório, não. Você começou aí. Você começou num país com uma língua e uma cultura pré-disponíveis. Você começou com o código genético herdado da sua mãe, do seu pai, dos seus... Descendentes, não. Antecedentes herdados dos seus predecessores. Você começou dentro de um contexto histórico-temporal específico. Você nasceu em um ano, em uma geografia, em um estado, uma cidade, em um bairro. Nasceu em uma situação contextual. Onde você começa é exatamente toda a realidade conjunta. Você começa num instante que envolve todo o mundo, toda a sociedade humana. Então, você nasceu, provavelmente, em 2004. 2004, 2005, 2006. A média de nascimento de vocês que estão nessa aula aqui. Estamos no ano de 2022. Então, estou chutando que você tem 17, 18 anos. Nasceram até 2016. 2006, digamos. 2006, 14, 2004, 2006, em média. Os alunos, outras pessoas que ouvirem isso, nascerem em anos diversos. Você começou nesse ano. Esse ano era o ano onde o Brasil tinha o Lula como presidente. Esse ano era o ano onde o Brasil era um país geopoliticamente bem consolidado. Era o ano onde ainda não tinha tido a crise de 2009 de falência de várias empresas nos Estados Unidos devido à quebra dos bancos no sistema financeiro. Foi uma crise de moradia. Não lembro. A bolha imobiliária. Não tinha tido a bolha imobiliária ainda. O ano de 2004 é o ano de Copa do Mundo. Também como o de 2022, se eu não me engano, também era o ano de Copa do Mundo. Ou não? Não. Que não. Acho que o ano de 2000 e Copa do Mundo foi em 2002. Não em 2004. Mas 2006, ano de Copa do Mundo. Então, se essa nação é em 2006, ok. Ano de Copa do Mundo. É uma situação contextual completamente diferente. Nesse momento, tinha acabado de ter o atentado terrorista, em 2001, de World Trade Center. Então, o mundo estava em guerra contra o terrorismo, pode ser assim, contra os islâmicos. Tive uma onda de preconceito, uma xenofobia imensa contra os países islâmicos, principalmente os afegãos, por causa que eles tinham no território deles a Al-Qaeda. Então, você começa nesse contexto geopolítico, nesse contexto geográfico, nesse contexto linguístico, nesse contexto cultural monetário, de ascensão econômica, mas ao mesmo tempo não necessariamente a ascensão social. Onde os governos, principalmente o Lula, de esquerda, o centro-esquerda, ofereciam dinheiro amplamente para a população. E para onde você vai? Agora que você já tem 16, 17 anos, onde você está? Você começou naquela era, em guerra, guerra dos Estados Unidos contra os afegães, depois guerra do Iraque, também naquela região ali, naquele momento. Teve contextos de quebra monetária, faz, sei lá, cerca de 16 anos. Teve uma pandemia ali em 2010, 2011, uma pandemia de Covid na Ásia, primeira pandemia de Covid, não chegou no Brasil, não funcionou direito aqui, não foi uma pandemia global, foi uma endemia, uma coisa mais controlada. Teve várias guerras, tirando a guerra do... teve a invasão da Rússia, da Crimeia, teve um monte de gente que morreu, um monte de gente que nasceu, um monte de problema, um monte de coisa. Saberussan ainda estava vivo nessa época, talvez, não lembro quando ele morreu. Um monte de treta mundial, um monte de treta contextual da sociedade, talvez títulos de times que ainda não tinham ganhado os campeonatos, talvez coisas que ainda não tinham acontecido. era um mundo diferente. No decorrer das décadas, o Brasil foi tendo dificuldades geopolíticas e você também, junto às dificuldades geopolíticas, foi permeando a educação pública, desde o ensino da alfabetização, depois o ensino fundamental e depois agora o ensino médio. E é onde você está. Quais são as oportunidades de você que começou em uma situação talvez positiva e agora está numa situação talvez complexa em relação ao futuro? O mundo agora está numa crise global climática que já estava, mas estava mais, entre aspas, frágil, frágil no sentido, péssima palavra, estava mais não tão intensa, no certo sentido, agora está batendo mais na porta as consequências da nossa deterioração ambiental, deterioração e exploração ambiental. Estamos tendo muitos avanços tecnológicos, por exemplo, em 2006 não tinha smartphones, em 2006 tinha celulares tijolão, Nokia, Flip, não tinha 4G nem 5G direito. Em 2006 a internet ainda era banda larga, mas bem restrita, não era a internet quase discada no Brasil. Em 2006 não tinha carros elétricos. Em 2006 muita coisa era diferente. É, muita, muita coisa era diferente. Não tinha muitos jogos, era o Play 2 ainda, se não me engano, talvez o Play 3 já. Era uma outra realidade em todos os sentidos. Agora você está em 2022 com a China tomando a ascensão como potência mundial. Em 2006 ela estava acendendo lentamente e consolidando a sua potência como segunda ou terceira economia do mundo e agora como segunda economia do mundo, quase indo para a primeira posição no decorrer de uma década, que é daqui mais ou menos 10 anos, ou menos talvez. Então, onde você começou e onde você está no cenário geopolítico? Onde você começou e onde você está no cenário nacional? Como é que é o mundo onde você está? Que política você tem? Como é que é a oligarquia e a elite brasileira? Mudou muita coisa? Talvez não. Como é que era o futebol brasileiro? Mudou muita coisa? Talvez não. Como é que era a população brasileira? Era mais gente boa? Era menos fascista? Era mais unida? O que era a população brasileira há 16 anos atrás? Onde seus pais estavam concebendo você transando. Que foi onde você começou. Não imagine essa cena. Se quiser imaginar, vai ver que está gravado. Tomara que não. Então você sabe de onde você veio, mais ou menos, e aonde você está. Hoje, com 16 anos, você é que transa. Não é seus pais. Mais que seus pais agora não transam mais. Não sei, estou brincando. Então, seu diário de práticas e vivências guarda as histórias de sua trajetória pessoal. Você não sabia ler e escrever naquela época lá, 2000 bolinha, 2010, 2011. Ela estava engatinhando, aprendendo, comendo terra. Mas depois de 2013, 2012, você aprendeu a ler. Vai aprender a fazer contas. Você aprendeu algumas coisas. Teve amigos na escola. Descobriu novas coisas. Começou a ser otaku. Descobriu que você gosta de funk. Entre outras coisas. E vai se enturmando na sua sociedade, na sua periferia, no seu coletivo. Ou na sua centro urbana ali, burguês. Classe média baixa, talvez. Eu acho que ninguém aqui que ouviu isso é classe média alta, mas se tiver algum classe média alta rico aqui, me dá um toque aí, porque eu preciso de um empréstimo. Mas, enfim. Anota aí o seu diário e trajetória. Quem era você com 8 anos? Quem era você com 11 anos? Quem era você com 12 anos? E assim por diante. Quando foi que você deu o seu primeiro beijo? Quando foi que você descobriu que Cavaleiro do Zodíaco é ruim? Quando foi que você descobriu que você gosta do Corinthians mais do que do Palmeiras? Entendeu? Vai descobrindo as suas trajetórias morais. Quando foi que você descobriu que Biologia é fundamental para você entender a origem da vida? Que a célula é composta por várias camadas, incluindo organelas internas, incluindo o próprio DNA, incluindo certos metabolismo particulares que fazem a transição energética dentro do corpo. Quando foi que você descobriu essas coisas? Ou será que você não descobriu ainda? Porque você foi aprendendo a cultura contemporânea. Então você vai vivenciando. Então memoriza aí, memoriza não. Rememora, rememora aí a sua trajetória de aprendizado junto ao tecido social e como você vai se transformando em entidade, entre aspas, dogmática criada por essa sociedade chamada sociedade brasileira no decorrer de 16 anos, 17 anos, né? Se você tiver essa idade. E o seu projeto de vida é o quê? É entender as suas bases, entender o suporte, o solo onde você pisa, para saber aonde você vai pisar no futuro mais próximo, mais imediato. Então, faz uma leitura aí atenta de algumas partes para você descobrir o que você é e como você se desenvolveu durante esse 4bmestres. Essa é uma coisa mais presente, né? 4bmestres, último ano, 2022. Lá em janeiro, ainda nas férias. O que você fazia nas férias? Jogava videogame? Fazia família? Fazia o quê, meu filho? Pensa aí. E depois, em fevereiro, o que você desenvolveu nesse ano? O que você fez no começo de fevereiro? O que você fez em março? O que você fez em abril? O que você fez nas férias de julho? Vai lembrando aí, qual era o seu projeto de efetivação de mão na massa do seu planejamento de futuro? O que você fez para ter um futuro durante esse ano de 2022? Um futuro de consolidação das suas ambições. O que você construiu durante esse ano? É a pergunta. Revisa o seu diário de práticas e vivências. Ah, professor, eu não fiz porra nenhuma desse diário, não tenho a minha ideia do que você está falando. Então, você vai revisar a sua memória. O que você fez durante o ano inteiro, tá? Nessa atividade, você consulta a sua memória ou o seu diário e analisa o seu plano de desenvolvimento pessoal, o seu PDP, plano de desenvolvimento pessoal. E refletir, tem que refletir sobre as seguintes questões. E as questões são aquelas quatro ali, do quadrado abaixo. Mas antes, a missão é conversar com os seus colegas, se tiver algum aí, que você seja amigo de verdade, sobre as respostas que você vai dar para as perguntas abaixo e também as perguntas acima, né? Refletindo sobre a mão na massa, né? E você vai descobrir as novidades de cada um dos seus colegas. Ver como é que cada um lidou com a realidade desse último ano. Estamos agora em quase dezembro, né? Em fim de novembro. O que você fez? O que diabos você fez? Que porra você fez nesse ano? Eu sei o que eu fiz, tá? Mas, enfim. Meus pecados, meus segredos. Mas você pensa com você mesmo, você vai falar para mim, não. Seus pecados, seus segredos e os seus planos de futuro, ok? Então, ó. Como foi criar um plano de desenvolvimento? Você conseguiu criar? Como foi criar? Registrar as ações necessárias para o desenvolvimento socioemocional. Como foi criar e registrar essas ações necessárias para um plano de desenvolvimento pessoal? Se você registrou e criou. Se você não registrou e não criou, você não sabe. Mas, caso você tenha feito, como é que foi? Como você usou esse plano durante esse ano? Conseguiu mantê-lo atualizado? E com os desafios do plano de desenvolvimento pessoal atualizados? Conseguiu manter uma estratégia durante o ano? O que você aprendeu fazendo registros de seus aprendizados e desafios? No plano de desenvolvimento pessoal? Você aprendeu alguma coisa durante o ano? É a questão. Você utilizou as duas competências socioemocionais escolhidas no desafio pela turma? Que a gente não escolheu porcaria nenhuma. Você utilizou alguma competência de evolução sociocultural? Socioemocional? Desse componente curricular? Se sim, dá exemplos. Mas ninguém fez isso, então não dá exemplo não. Você exercitou as competências socioemocionais desenvolvidas fora da escola? Em quais situações? Isso aqui é para você pensar as bodegas do currículo em relação à matéria projeto de vida. Caso você seja um aluno Várzia, pra caralho, que não viu aula nenhuma e está ouvindo isso aqui pela primeira vez, bem-vindo. Veja as outras 20 aulas, na verdade mais de 30. 31, na verdade, que eu dei durante o ano inteiro. E depois volta aqui me falar. Tchau. Beleza? Essa é a aula 32, tá? Tem 31 aulas de revisão para quem não viu nada. Ok? Estamos aí. Tá no YouTube também lá, se caso precisar, é entrar no canal lá, Roteiro da Vida, que você me encontra e encontra as aulas lá rapidão. Tá PV, né? Projeto de Vida, caso tiver interesse. Numerado, datado, tudo bonitinho, tá? Eu guardei elas registrando com OBS, que é gravar na tela. Porque sou meio porra louca. E agora, missão 2. Onde estamos? Onde estamos é presente. Estado do instante. Chegou o grande momento. Olhar para dentro e verificar seu estágio atual de desenvolvimento nas competências socioemocionais ao longo do ano. Siga as orientações dos professores ou professor para o preenchimento das rúbricas, das competências socioemocionais. Esquece. O professor não vai orientar vocês, não. Vamos para a dieta para 3. 3. Vamos para a dieta para 3. Caderno de respostas, orientações, sei lá, QR Code. Ignora essas bodegas. Vamos para a missão 3. Vivendo o presente, olhando o futuro. Agora é hora de comemorar e muito. Olha que legal. Estamos no presente, ambicionando um belo, belo futuro. Comemora agora. Cada vitória alcançada. Que vitória você teve durante esse percurso de 2022? Com o seu segundo ano do ensino médio. Vocês são do noturno, né? O 2D do noturno. Que porra vocês fizeram a vida inteira, o ano inteiro. Cada vitória alcançada. Da mais singela às mais importantes. Até os esforços e tentativas de percurso, né? A sua perseverança devem ser celebrados. Pois também nos trazem aprendizagens importantes. Aproveite essa chance para refletir sobre as experiências e vivências desse ano. E o que elas trouxeram de bom para a sua vida. Mão na massa. É vendo o meu desenvolvimento. A gente tem aqui algumas orientações para entender o desenvolvimento da pessoa. É importante que você reflita sobre o seu processo de desenvolvimento socioemocional ao longo do ano. O que é desenvolvimento socioemocional mesmo? É relações na sociedade, sentindo, interagindo e descobrindo a sua identidade junto a um contexto coletivo social. Junto às relações humanas. E o que você sente junto a elas? Raiva, rancor, tesão, o que você sente nas relações humanas? Ao longo do ano, reanalisa e revalida, rememora o que você fez nesse ano de 2022. A proposta é que você responda individualmente as questões abaixo em seu diário de práticas e vivências. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete questões. Da A até F. E depois tem mais umas coisas aqui abaixo e mais umas coisas abaixo e acaba a atividade de hoje. Então, questão A. Como você avalia a experiência de participar de vários momentos de diálogos com seus colegas e professores sobre o desenvolvimento de competências socioemocionais? E aí, foi bom? Foi ruim? Foi bacana? Aprendi bastante? O que eu aprendi? Foi enriquecedor? Foi frustrante? Eu não entendi o que você perguntou. Fala aí o que você achou das experiências de participar e se relacionar, dialogando com seus colegas e com o professor nessa matéria magnífica de contraturno de projeto de vida. Quais foram os sentimentos mais fortes que marcaram a sua participação nessa jornada de desenvolvimento socioemocional? O que marcou e cicatrizou no seu coração em relação a esse ano e a essa matéria? Bom dia para nós. C. Qual foi a principal ação que você passou a praticar? Colocou em realidade. Agora que está atento às suas competências socioemocionais. Que você tem clareza que há um ser social que sente, junto à sociedade, estímulos emotivos, estímulos psicológicos. E que você usou, dentre esses estímulos e ações, como atenção de percepção, de compreensão, de autoconsciência, dessas competências que agora você chega e fala. Nossa, eu entendi que tem dificuldade de foco. Eu entendi que tem dificuldade em tal coisa. Eu entendi que tem facilidade em tal coisa. Eu entendi que foi afetado positivamente por tal coisa. negativamente por outra coisa. Porque eu interajo socialmente, interajo psicologicamente e emocionalmente em relações humanas. Então, eu tive autoconhecimento. Então, responde aí. Qual foi o autoconhecimento que marcou você durante esse ano de 2022? Qual foi a sua principal ação que passou a praticar? Agora que está atento às suas competências socioemocionais. Que tipo de amadurecimento você teve junto às suas relações socioemocionais? Sempre buscamos passar a ideia de que você não está sozinho. E mostrar a importância da colaboração. Você se sentiu sozinho em algum momento? Eu sim. Todas as aulas. Porque ninguém estava online. Então, eu estava sozinho durante 32 aulas. Estou ainda falando para mim mesmo. E está tudo bem. Se sim, tem algo que você poderia ter feito para não se sentir dessa forma? No meu caso, quase nada. No seu caso, você se sentiu sozinho? Sentiu abandonado pelo professor? Pelo mundo? Pela existência? Por Deus? Pela namorada? Perdeu a namorada? Levo o chifre? O que você poderia ter feito para mitigar, evitar, se defender dessa situação de solidão? E aí, é bem longa. Vamos ver aí. Avalie seu papel. O papel dos seus colegas. Seu professor de projeto de vida. Seu papel. Qual foi sua maior contribuição para o seu trio? Que trio, filho? Ah, trio, colegas, professores e projeto, né? Como essa contribuição foi importante nas devolutivas? Você contribuiu com os seus colegas de seu trio nos encontros que não eram destinados à avaliação formativa? Essa pergunta aqui esquece porque não tem como fazer. O papel dos colegas de trio. Também esquece que não tem como fazer porque é aula de contraturno, não teve grupo. Então, é uma pergunta que dá no vácuo, né? Dá em lugar nenhum. É tiro na água. O papel dos seus colegas de trio. Seus colegas tentaram ajudar você? Não sei. Foram respeitosos? Não sei. Mostraram interesse em atenção quando vocês conversaram nos momentos de devolutiva? Também não sabemos. Buscaram compartilhar ideias e sugestões para o desenvolvimento de competências socioemocionais durante as atividades? Também não sabemos. O papel do professor. No caso, eu. Como foi sua interação com o seu professor de projeto de vida? Não existiu. O que foi mais positivo? Não sabemos. O que precisa ser melhorado? Não sabemos também. Tem algo que o seu professor poderia ter feito para apoiar você ainda mais em seu processo de desenvolvimento? Se sim, o quê? Sim, isso é uma aula presencial e não uma aula de contraturno, onde os alunos estivessem presentes. E F. Como foi participar das missões nas avaliações formativas? Qual delas foi a mais interessante? Por quê? Não sabemos, porque não fizemos. Respondeu as questões? Mais ou menos. Respondemos. Tentamos. Então, compartilhe suas impressões com seus colegas de trio. Que colegas? Não sabemos também. Se vocês não tiveram tempo de conversar sobre todas as questões, busque começar pela letra D. O que é que é a D? D. A do solidão, tá? E aí também. Se tratam da colaboração e do papel de cada um dos professores, de cada um e do professor, de cada um da turma, da sala e do professor também em projeto de vida. E é aquelas perguntas mais coletivas, né? É o momento de colocar em prática todas as aprendizagens alcançadas nesse bimestre, quarto no caso. Lembre-se das dicas de boa convivência e aproveite para desenvolver ainda mais a tolerância à frustração e ao estresse. Tolerância à frustração e ao estresse. Bem como a empatia e o respeito. Meu desenvolvimento no tempo. Mão na massa. Estamos aqui na página final do dia. E às seis a gente deixa para a semana que vem. E agora, qual a lógica da atividade? Você vai construir uma linha do tempo para contar como foi sua trajetória em projeto de vida. Então, faz uma linha do tempo aí. Durante o ano inteiro ou durante a análise do seu memória, do seu passado, o que você foi construindo no seu projeto de vida? Ah, eu fiz cursinho para, sei lá, de internet, de computador. Aprendi Excel. É projeto de vida. Aprendi um idioma novo. É projeto de vida. Faço parte do clube de futebol. É projeto de vida. Entendeu? Vai pensando aí, colocando na trajetória, linha do tempo do seu projeto de vida. Neste ano também, com destaque para o ano de 2022. Se você tiver tido coisas mais importantes em anos passados, você pode colocar também. É um ótimo momento para você mostrar que aprendeu as competências que mais desenvolveu. As ações de seu plano de desenvolvimento pessoal que conseguiu realizar com sucesso. As expectativas que tem para o próximo ano, terceiro ano do colegial, último ano do ensino médio. É tudo aquilo que considerar interessante para você e que fale de quem você é hoje e de quem deseja ser no futuro. Siga as instruções abaixo e as orientações e explicações de seu professor. Na criação de sua linha do tempo, orientações aqui, apresente ações e situações do passado e atividades e aprendizados do presente, bem como uma projeção de desenvolvimento para o futuro. Use as rúbricas das competências socioemocionais. Seu plano de desenvolvimento, rubricas e resumos, né? Plano de desenvolvimento pessoal e seus diários de práticas e vivências como fonte de informação. Busque se lembrar de momentos que foram importantes para você. Use a imaginação. E aqui no quadrinho mais à direita, quer algumas sugestões sobre o que colocar na sua linha de tempo? Por exemplo, o primeiro encontro é em que seu professor apresentou o conceito das competências socioemocionais. Não sei quando foi, você tem que ver as aulas. Dia em que você exercitou alguma competência socioemocional e se surpreendeu com o resultado. Resposta particular. A importância de algumas competências socioemocionais em momentos difíceis. Resposta particular. A utilidade de algumas competências socioemocionais na época das provas? Também particular. E tudo o que você acha que vale para a pena registrar? Coisas pessoais também. Após a produção da linha do tempo, fique atento às orientações do professor para a conversa de feedback coletivo. Então projetem a sua linha do tempo, me entreguem ela e eu dou um feedback para vocês. Você gostou de olhar para trás e ver o quanto foi possível se desenvolver? E ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento socioemocional dos colegas? Será? Responde aí. Esperamos que tenha sido um lindo momento para conhecer e reconhecer, em sua trajetória até aqui, cada conquista. Bem como os erros e desafios que foram vistos como oportunidade de aprendizado. Cada passo no seu desenvolvimento pessoal é importante para seu percurso na escola e na vida. Mobilize as competências socioemocionais exercitadas até aqui, para fazer um lindo caminho de aprendizagem no futuro ano escolar, que é o terceiro ano do colegial. E aí, semana que vem, a gente termina com a aprendizagem 6. A força do que você está fazendo. Força do que você está fazendo. Então essa aula aqui tem alguns minutos ainda, mas ela é mais uma retomada dos momentos mais centrais, emotivos, sociais. É uma rememoração e uma consolidação de tudo o que a gente viu no decorrer de quatro bimestres, focando também nesse último e também em momentos da sua vida passada, antes desse ano de 2022. E aí a aula que a gente faz, essas seis aqui. Vou descompartilhar isso aqui. Vamos de novo aqui para... A câmera tem ainda 15 minutos de aulas. O que eu faço em 15 minutos de aulas, pessoas? Bem, a gente já não vai ter plantão. Eu vou pensar um pouco aqui sobre o que falar. A gente comentou um pouco sobre o contexto. É importante reenfatizar o contexto. O que a escola garante para você, como estrutura para você utilizar, né? O projeto de vida é uma matéria extremamente genérica. Eu diria até que quase grosseira. Ela ofende o aluno e a diversidade dos alunos. Porque ela não é de maneira alguma. Aquele livro ali não é de maneira alguma aplicável em contextos complexos coletivos. É uma matéria ingênua. Ela tem um conteúdo que eu acho bacana. É um conteúdo que, sinceramente, eu respeito. Dentre as matérias de Inova, que é Letiva, Projeto de Vida e Tecnologia, o que é mais respeito é Projeto de Vida. Entretanto, ela exige uma formação profissional. Do professor, no caso eu, ou outras pessoas que derem a oferecer essa matéria, ou efetivar essa matéria, uma formação sociológica e de preferência da área da psicologia também. Um conhecimento profundo de psicologia e de sociologia. Se possível, também de áreas como história e filosofia. Então, a matéria que, se o professor não é formado nessas áreas, ele não consegue enxergar a diversidade e a complexidade multifacetada de como orientar e ser um tutor ou um guia, um orientador e, ao mesmo tempo, um parceiro de percurso dos alunos durante a jornada do Projeto de Vida. Ela é extremamente... O livro didático é extremamente genérico. Ele vai usar, literalmente, o acompanhamento. E, além do acompanhamento, a constante presença do professor, presença de manutenção e conselho, de estar ao lado mesmo, é guiando o aluno durante o esclarecimento e durante os avanços e tropeços do que o aluno deseja. Se um aluno chega e me fala, professor, eu quero ser traficante. Se um aluno chega e me fala, professor, eu quero ser gigolô. Professor, eu vi uma profissão bacana esses dias. Era de, sei lá, lixeiro. Eu quero ser coletor de lixo. O que o professor pode fazer? Auxiliar o aluno a ser a sua profissão. Do mesmo modo como a profissão legais e corretas são profissões que o aluno deve ambicionar e seguir, profissões cinzentas que não sejam totalmente criminosas, mas estejam na zona cinza, devem também ser aceitas. Como, por exemplo, professor, eu quero ser alguém que meu projeto de vida não é profissional, não é existencial, mas eu quero ter um harem. O que é um harem? Ah, eu quero sair com várias mulheres. Eu quero ser poligâmico e ter dez companheiras ao mesmo tempo. Como é que eu faço para o meu projeto de vida se realizar? Se for um projeto sincero do aluno, eu tenho que anular minha moral e falar, olha, vamos pensar o que é um relacionamento poligâmico. O que é uma pessoa? Como é que você faz para convencer uma pessoa a ter um relacionamento aberto e ao mesmo tempo poligâmico? Para você ter dez parceiros afetivos ao mesmo tempo. Se vá até morar na mesma casa, um harem literalmente. Como? Será que você tem que ser um sheik árabe para fazer isso? se mudar por ente médio, se converter para o islamismo e ali você conseguir um harem de várias esposas e suprir a vida de todas elas como macho alfa? Escravizando-as também, porque tem um machismo ferrado ali. Ou você consegue fazer isso em uma sociedade libertária como, por exemplo, a Holanda, a Noruega, a Dinamarca. Será que ali você consegue ter um relacionamento poliafetivo substancialmente funcional? Eu já vi amigas que têm pelo menos três ou quatro parceiros e meio que conseguem gerenciar. Muito mais do que isso, é complicado. E elas mantêm três ou quatro parceiros sem ter vínculo em relacionamento fechado com nenhum deles. Conseguem aceitar, eles aceitam, ela aceita também, partindo do ponto de vista feminino. Do ponto de vista masculino, eu não vi tanto. parece que é mais difícil para um homem fazer esse tipo de relacionamento aberto. Para uma mulher como ponta de lança, que é ela que toma a decisão e as rédeas e ela que fala o que é isso, parece que é mais fácil. Não sei, estou só supondo, tá? Mas enfim, se o projeto de vida da pessoa for um gigolô, for ser um, entre aspas, traficante, aí traficante já é mais criminoso, eu não posso aconselhar. Não vou ser criminoso e vou estar sendo um cúmplice. Mas se for ali na zona cinza, prostituição, profissões estranhas, por exemplo, atravessador, talvez, ajiota, não sei se é ilegal ou não se é ajiota. Enfim, você pode ter profissões estranhas, não éticas necessariamente, mas não criminosas. se eu sou o professor de orientação de estudo, orientação de projeto de vida, eu tenho a missão de te guiar no seu desejo e ver mais ou menos como é que funciona um contexto da sociedade. Quais características socioemocionais e psicológicas eu tenho que ter para ter tal profissão? se eu quero ser militar, eu tenho que ter uma resiliência muito grande, uma resistência à... uma resiliência, uma persistência, uma perseverança emocional para me manter resoluto mesmo sofrendo, obedecendo ordens e não me deteriorar e me diluir e perder a minha personalidade e abraçar completamente, digamos, a corporação sendo alienado, doutrinado, corrompido, tendo uma lavagem cerebral me tornando uma máquina, uma engrenagem dentro do sistema. Eu quero ser militar, mas eu quero ter autonomia. Mesma coisa acontece quando você tem qualquer tipo de hierarquia muito forte, seja polícia, exército, situações onde você tem um chefe muito, uma mão firme, muito pulso de ferro, então você não se dissolve. Então você tem que ter certas características socioemocionais, principalmente perspectivas cognitivas que garantam a sua integridade intelectual, integridade emocional para se manter firme e ao mesmo tempo cumprindo a sua função. Se eu quero ser líder, se eu quero ser o cara que manda, se eu quero ser o chefe, se eu quero ser o empresário, como é que eu moldo a minha psicologia para fazer uma espécie de, entre aspas, autoajuda, para ter perseveranças, mindset, coisas básicas que acontecem bastante de ser coach, ter meu auto-coach, meu auto-próprio coach, junto com o professor que vai ser co-coach, vai ser um cooperador no coach, vai também ser coach, para meu projeto de vida ser efetivado. Quais características eu tenho que ter para ser um banqueiro, para ser um milionário, para ser um empresário bem-sucedido? Quais características eu tenho que ter para ser... alguém que consiga ter vantagem na sociedade e enriquecer e ser dono da porra toda? Dono da porra toda. Como é que eu faço o meu mindset para ser isso? Projeto de vida. Ah, professor, eu quero ser médico. Como diabos eu faço para me moldar, para conseguir dar conta da competição no vestibular, pegar uma faculdade privada ou pública, estudar, 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 ter resiliências como, por exemplo, não jogar bola com os amigos e estudar, não jogar videogame e estudar, não ver séries e animes, mas estudar, aguentar o tranco de não interagir socialmente de diversas maneiras, mas estar estudando, para que no decorrer da minha, do meu colegial ou mesmo do fundamental, eu me moldar e sempre tirar notas altíssimas, fazer simulado, fazer teste, pegar matéria avançada, ver tutorial no YouTube, ver documentário, me instrumentalizar intelectualmente para passar no vestibular. Eu não quero ser um médico, mas eu quero ser um sociólogo, eu quero ser um filósofo, eu quero ser um historiador, mas autodidata, não necessariamente formado, ou formado e autodidata ao mesmo tempo, mas inicialmente autodidata. Canais do YouTube eu vou seguir, qual vai ser minha autonomia intelectual, qual vai ser a minha compreensão do quanto eu sou influenciado por aquilo ao qual eu me vinculo, será que aquilo ao qual eu me vinculo está me alienando, está me guiando demais? Esse tipo de panorama, um professor de projeto de vida também teria que estar ali ao lado para esclarecer e abranger as fronteiras, deixar as fronteiras sempre abertas e porosas, dar chaves das portas para elas nunca ficarem trancadas e para o projeto de vida ter uma vazão, uma zona de escape, uma zona de aprimoramento, uma zona de expansão, onde o indivíduo sempre está engrandecendo a sua identidade durante a sua efetivação do projeto, tá? Sendo qual for, o projeto pode ser focado ou pode ser multifacetado, você pode querer ter várias formações, ah, eu quero ser engenheiro e eu quero ser também, sei lá, diplomata, eu quero fazer relações internacionais em engenharia e quero fazer física, porque eu gosto de astronomia, ou quero fazer química, física e também quero fazer, por exemplo, artes cênicas, por que não? Ou quero ser jogador de futebol, mas eu também gosto de, sei lá, de filosofia e quero fazer as duas faculdades, bom, uma faculdade é a prática em clubes esportivos, né? Como é que eu conselho isso? Ah, não, eu quero ser um youtuber ou um streamer de de twitch, ou quero ser alguém famoso, eu quero ser modelo, como é que eu me moldo para ser um modelo? Entendeu? Entre outras coisas. E eu estou aqui para auxiliar. O projeto de vida é entender a sociedade, entender as oportunidades, entender o investimento, o foco, entender a pesquisa, o conhecimento do cenário e as rachaduras, que é por onde eu vou me encaminhar, assim como o rio, se desdobra em zigue-zague em direção ao oceano ou mar. Você faz a mesma coisa, se você quer um objetivo, você vai ter que zigue-zaguear, fluindo por uma geografia chamada sociedade. A geografia é toda fraturada. Se você entende e flui que nem a água, você chega no oceano. Só que tem um percurso. Tem pessoas ricas, classe média, que eles não têm que fazer zigue-zague, eles vão reto. Dá montanha em um duto cimentado, pavimentado pela família, pelo dinheiro, direto para o mar, em linha reta. Tem pessoas que não, elas vão para cá, aí dão uma volta, aí dá mais uma volta, dá outra volta, volta de novo e vai para o mar. Entendeu? Esse é o caminho normal de uma pessoa pobre. Muitas voltas, muitos obstáculos, muitos desafios para chegar no mesmo objetivo que alguém que está com um duto em concreto, pavimentado em direção ao oceano. Uma obra de engenharia construída pelos antecessores dele. Que é o que você entende quando você vê um cara que mora no centro de São Paulo, com uma família que ganhou uma grana. Então, como é que eu vou fazer o meu zigue-zague, vou dar o meu jeito, fazer a minha gambiarra para chegar no meu objetivo? Se for o seu objetivo. Ser médico, ser engenheiro, sei lá o que, advogado, ser professor. Ou profissões um tanto não célebres. Ser funcionário público, ser agricultor, ser bombeiro. Tem várias opções. Eu quero ser necropsista, talvez. Tem isso também. Você pode ser várias coisas. Você pode ser ambientalista, biólogo, vai escolher. Ou posso ser apenas eu mesmo, herdeiro. Eu quero viver de barriga para cima, barriga para o vento. Eu quero viver de renda. Como é que eu junto dinheiro para viver de especulação financeira? Sem ter uma profissão ou formação. Também é uma possibilidade. Como é que eu invisto em Bitcoin? Como é que eu invisto em Bolsa de Valores? Como é que eu descubro se uma empresa vai ou não ter lucro para me ganhar dinheiro através do sistema financeiro? É uma outra possibilidade. Então, existem infinitas possibilidades. Se você quer aprender a desenhar e ser mangaka ou ilustrador ou design de games, outra possibilidade. Então, o mundo é infinito. Você tem que se moldar para ser infinito igual ao mundo. O máximo possível. Para que a sua infinitude corresponda com o seu objetivo dentro do infinito. que é um objetivo determinado. Então, você tem muita, muita coisa a pensar, muita coisa a construir. E eu estou aqui ou estarei aqui ou estava aqui durante 32 aulas e durante dicas no YouTube, dicas no Discord, no WhatsApp, entre outras coisas. Eu ainda estou aqui. Eu estou vivo. Eu estou conversando com as pessoas. Eu sou um professor de orientação... de orientação de estudos... de projeto de vida. E eu falei, preciso de uma mente aberta, uma formação mais diversificada para ter noção desse quebra-cabeça, desse tabuleiro que é o que? É o mundo. Esse tabuleiro que é o mundo para orientar você adequadamente para você conseguir fazer o que? Percorrer, assim como a água, as fraturas da sociedade chegar no seu objetivo. E você vai conquistar gradualmente, lentamente, junto ao seu esforço e trabalho contínuo e constante na sociedade. Beleza? Então, assim que foi a aula de projeto de vida de hoje. Vou acabar por aqui. Não tem plantão de dúvidas. Espero que tenha sido útil para quem ouviu isso aqui. Dei um panorama mais amplo aqui e improvisado no finzinho. E a aula de semana que vem termina o curso. E depois da aula de semana que vem a gente enrola aí um pouquinho e acaba o ano, tá? Grato pela presença, pessoas. Espero que tenha sido funcional para alguém. Maus, qualquer coisa. Desculpa, qualquer coisa. Eu não sou perfeito. Também tenho minhas deficiências. O Brasil ganhou de 1x0 da Suíça. Estamos felizes. Eu não gosto de torcer para o Brasil, mas eu, infelizmente, tenho sangue brasileiro e não consigo fugir disso aí. Eu sou meio avesso a me vincular a certas coisas, mas, infelizmente, eu vi o jogo inteiro. Eu estava a fim de ver o jogo e não aguentei. É isso aí. Grato pela presença e até semana que vem, pessoas. E falou, Zé. Vou cortar aqui a gravação para vocês e a gente se vê. Até mais aí, pessoas. Falou, até semana que vem. E, pessoal do UBS barra YouTube, grato também pela presença. Desculpa qualquer coisa. E estamos aqui semana que vem para a aula de leitura do Momento 6 aqui do livro didático e continuidade dos trabalhos. Falou, pessoas. Até mais. Grato mesmo. Falou. Falou.